Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Está começando mais um episódio do Tragédias Científicas, o novo quadro aqui no Ciência Sem Fim. Será que tem como ocorrer um evento que acabe totalmente com a vida em um planeta? Corre, negada! Será que a Terra já passou por isso? Será que foi uma vez só ou várias? Será que vai acontecer de novo? Sejam bem-vindos a mais um Tragédias Científicas. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante. As famosas extinções em massa que ameaçaram a vida do nosso planeta. Não foi só uma, não foi duas, foram cinco. E podemos estar perto da sexta. Como que ela será? Quando que essas extinções aconteceram? Quanto de vida foi eliminada em cada uma? Vamos falar sobre todas elas aqui, vamos comentar sobre tudo isso e vamos comentar sobre outros aspectos também relacionados aos eventos de extinção em massa, que por muito pouco não acabaram com a vida no planeta Terra. Os cientistas alertam para a iminência de uma sexta extinção em massa, impulsionada por atividades humanas. Isso mesmo. E exploram possíveis soluções. Talvez a sexta extinção em massa, se ela acontecer, seja causada por nós mesmos, os seres humanos. Mas, antes de falar dessa sexta extinção, nós vamos falar de todas as outras. A história do planeta Terra é marcada por eventos catastróficos, que mudaram a biodiversidade e a geologia do nosso planeta. Entre esses eventos, as extinções em massa se destacam como momentos de transformação radical, onde uma significativa porção das espécies foi abruptamente eliminada. Uma extinção em massa pode ser definida como um evento em que cerca de 3 quartos de todas as espécies são exterminadas em um curto intervalo de tempo geológico. Esse intervalo de tempo, tipicamente, é menor que 2,8 milhões de anos. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma realidade que moldou a evolução da vida na Terra. Desde o surgimento da vida, aproximadamente 3,7 bilhões de anos, a Terra passou por cinco grandes extinções em massa, cada uma delas redefinindo o curso da evolução e a composição do que conhecemos como biosfera. Esses eventos de extinção foram causados por uma grande variedade de fatores, desde mudanças climáticas abruptas, erupções vulcânicas massivas, até impactos de asteroides gigantescos. Cada uma dessas extinções teve um impacto profundo na vida terrestre e marinha, mas teve um lado bom, abriu caminho para que novas formas de vida pudessem tomar conta da Terra. Nos últimos 10 mil anos, a Terra tem testemunhado um evento de extinção que está rapidamente eliminando diversas espécies do nosso planeta. Esse fenômeno é conhecido como a sexta extinção em massa. O que torna uma extinção particularmente alarmante é a velocidade com que ela ocorre, muito mais rápida do que qualquer uma das extinções anteriores. Por exemplo, desde a década de 1970, as populações das espécies de vertebrados diminuíram em média 68%, e atualmente mais de 35 mil espécies estão ameaçadas de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. As causas dessa extinção acelerada são predominantemente antropogênicas. Desde o início da Revolução Industrial, que ocorreu ali por volta de 1760, a atividade humana tem sido o principal motor da crise que vivemos hoje. A industrialização trouxe consigo o aumento exponencial na poluição e na exploração dos recursos naturais, levando muitas espécies à beira da extinção. Embora algumas pessoas possam argumentar que as mudanças climáticas e a extinção de espécies sejam processos naturais, a diferença crucial reside na velocidade com que esses eventos estão ocorrendo atualmente. As extinções em massa anteriores ocorreram ao longo de milhões e milhões de anos, enquanto a atual está se desenvolvendo em apenas algumas décadas. Essa que é a grande diferença. Registros fósseis, por exemplo, indicam que, sem a interferência humana, existe uma taxa natural de extinção, que é conhecida como taxa de fundo. E essa taxa natural de extinção é de aproximadamente uma extinção por milhão de espécies por ano. No entanto, devido a tudo isso que eu já falei, toda a atividade antropogênica, essa taxa é atualmente milhares de vezes maior, resultando em uma perda de espécie muito mais rápida do que era esperado. E a pandemia? Tivemos uma grande pandemia? Não foi só uma, foram várias. A pandemia, por exemplo, proporcionou uma perspectiva única sobre o impacto humano no meio ambiente. Olha que coisa interessante. Durante o lockdown de 2020, houve uma redução global de 17% nas emissões de carbono e uma queda de 20% nos níveis de óxido de nitrogênio, tudo isso dados medidos pela NASA e pelo NOAA. Embora temporária, essa pausa nas atividades humanas permitiu que a natureza respirasse um pouco, com vias navegáveis mais limpas e animais explorando áreas urbanas. No entanto, à medida que a civilização retorna ao normal, as taxas de extinção também voltam aos níveis anteriores. Aliás, esse termo extinção em massa está muito ligado aos outros episódios, porque a autodestruição pode ser uma forma da gente não ter encontrado outra vida no universo. Mas agora, vamos falar um pouquinho das outras cinco extinções que abalaram o planeta Terra. A primeira extinção em massa é conhecida como a extinção do Ordoviciano Siluriano. Ela aconteceu há aproximadamente 440 milhões de anos atrás. Ocorreu no final do período Ordoviciano, quando a vida estava predominantemente confinada nos oceanos. Organismos como os corais e os braquiópodes dominavam os mares rasos. Uma mudança climática abrupta, possivelmente desencadeada pela formação dos montes apalachas, levou a um período de glaciação massiva. A queda dos níveis do mar e a perda de habitats marinhos resultaram na extinção de aproximadamente 85% das espécies. De forma alternativa, existem outras teorias que sugerem que foi a dissolução de metais tóxicos ou um surto de raios gama também pode ter contribuído para essa grande catástrofe. A outra grande extinção em massa da Terra é conhecida como a do Devoniano Tardio, que aconteceu há 365 milhões de anos atrás. Conhecido como a Idade dos Peixes, o período Devoniano viu a diversificação de muitas espécies marinhas. No entanto, a evolução das plantas vasculares, como árvores e flores, alterou drasticamente os ecossistemas terrestres e marinhos. A formação de solos ricos em nutrientes levou à proliferação de algas nos oceanos, criando assim zonas mortas, onde o oxigênio era escasso. Essa anoxia marinha resultou na extinção de cerca de 75% das espécies. Alguns cientistas, no entanto, atribuem essa extinção a erupções vulcânicas, que também podem ter reduzido os níveis de oxigênio nos oceanos. Uma outra grande extinção em massa que abateu sobre a Terra foi a do Permiano Triássico, que ocorreu há cerca de 253 milhões de anos atrás. O evento de extinção do Permiano Triássico frequentemente é chamado da Grande Morte ou da Grande Mortandade. Acredita-se que uma intensa atividade vulcânica na região que hoje é a Sibéria liberou enormes quantidades de dióxido de carbono, causando um efeito estufa descontrolado. Isso resultou em mudanças climáticas severas, elevação do nível do mar e acidificação dos oceanos. Foi o mais devastador de todos. Eliminou cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Uma outra grande extinção que ocorreu na Terra foi a conhecida como a extinção do Triássico Jurássico. Extinção que ocorreu ali há cerca de 201 milhões de anos atrás. Durante o período Triássico, a vida terrestre e marinha estava florescendo com o surgimento dos primeiros dinossauros. No entanto, uma série de erupções vulcânicas massivas, possivelmente na região que hoje é o Atlântico, liberou grandes quantidades de dióxido de carbono. Isso desencadeou mudanças climáticas drásticas, aumentou o nível do mar e aumentou a acidificação dos oceanos, resultando na extinção de cerca de 80% das espécies. Existem teorias alternativas para explicar essa extinção também, que seria o aumento dos níveis de dióxido de carbono, que pode ter liberado metano, que ficou preso hoje, sabe aonde? Nos permafrostes, exacerbando assim ainda mais as condições climáticas adversas. Chegamos agora na extinção mais conhecida de todos, que é a extinção do Cretáceo Paleogênio, que aconteceu quando? Há 66 milhões de anos atrás. Também conhecida dentro da geologia como extinção KPG, marcou o fim dos dinossauros não-avianos. Um asteroide de aproximadamente 13 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região onde hoje é a península de Yucatã, no México, criando a famosa cratera de Tictilube. O impacto gerou incêndios massivos, tsunamis e um inverno de impacto prolongado, onde a poeira e os detritos bloquearam a luz solar, interrompendo a fotossíntese e colapsando as cadeias alimentares. Cerca de 75% das espécies foram extintas, mas algumas linhagens, como as aves e mamíferos, sobreviveram e diversificaram-se posteriormente. Permitiu que os mamíferos não tomassem conta da Terra e permitiu também que hoje o ser humano estivesse aqui. Muito bem, amigos da ciência em todo mundo, temos uma grande novidade para vocês. Já está no ar o quê? A Loja do Ciência Sem Fim. Olha aqui, temos camiseta, caneca, vamos ter muitas coisas lá. Faz o seguinte, nós vamos deixar o link aqui já nesse episódio para você visitar a Loja do Ciência Sem Fim. Vai lá, visita. Tem alguns produtos. O lançamento oficial ainda vai acontecer, mas você já pode ser um early adopter e já pode ir pegando a camiseta bonita aqui, com o logo do Ciência Sem Fim. Então vai lá, link estará aqui na descrição desse episódio para você na lojinha do Ciência Sem Fim. Grande abraço. Todas essas cinco que eu falei não tiveram a presença do ser humano. Mas qual seria o impacto do ser humano dentro das extinções em massa? Como nós já falamos, desde o início da Revolução Industrial, em 1760, a humanidade tem desempenhado um papel central em toda a crise que a gente vive. Emissão de gases do efeito estufa, destruição da camada de ozônio, desmatamento, acúmulo de plástico nos oceanos, comércio ilegal de animais, são apenas algumas das atividades humanas que têm contribuído para isso. Diversas iniciativas globais vêm sendo tomadas, diversos acordos internacionais têm sido estabelecidos para enfrentar essa crise que a gente vive atualmente. Um dos marcos mais significativos na luta contra a extinção é o Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Embora o foco principal seja a mitigação das mudanças climáticas, a redução nas emissões de gases de efeito estufa também tem impacto direto na preservação, não só da vida humana, mas dos habitats naturais e, consequentemente, protegendo espécies que estejam ameaçadas de extinção. Além disso, a chamada Iniciativa Global de Recursos do Reino Unido é um exemplo notável de esforços legislativos que visa combater o desmatamento. Essa iniciativa promove o uso sustentável dos recursos naturais e incentiva práticas agrícolas que não contribuem para a destruição das florestas tropicais. Isso é muito importante falar aqui, que você tem que ter o desenvolvimento, ninguém quer voltar a viver na Idade da Pedra, mas você tem que ter esse desenvolvimento de forma, então, sustentável. Entre as ameaças mais diretas para a vida selvagem, podemos dizer que está o comércio ilegal de animais. Esse comércio não apenas coloca espécies em riscos de extinção, mas também representa uma ameaça à saúde pública, como a gente viu na Covid. Se a Covid realmente surgiu ali do morcego, ficou mais do que evidenciado isso. Em resposta, vários países têm feito o quê? Intensificado seus esforços para fechar mercados de vida selvagem e impor restrições mais rigorosas no comércio de espécies ameaçadas. Outro exemplo de esforço que a gente pode citar aqui, de conservação, é o programa de conservação de pandas na China. Isso mesmo, o ursinho panda, que é super fofinho, né? Ele está sendo hoje preservado graças a esse programa. Nos anos 1980, a população de pandas gigantes estava em declínio acentuado. E graças aos esforços concentrados de conservação, incluindo a criação de reservas naturais, o programa de reprodução em cativeiro, a população de pandas tem mostrado sinais de recuperação. Hoje tem muito panda. Por incrível que possa parecer, isso virou um outro problema. Porque hoje o panda, ele é tão preservado, tão seguro que ele não sabe nem o que é ter um predador. Olha que coisa interessante. Atualmente, nós somos uma civilização até certo ponto evoluída, e nós temos tecnologia. Então, à medida que a crise da biodiversidade acaba se intensificando, as inovações tecnológicas surgem como uma ferramenta crucial para a conservação das espécies. Entre as tecnologias mais promissoras estão o uso de satélites e do quê? Que você xinga aí de vez em quando. Das IAs. Isso mesmo, usar inteligências artificiais para monitorar a vida selvagem, isso é crucial para manter essas espécies vivas. Por exemplo, os pesquisadores têm utilizado fotografias aéreas de alta resolução das savanas africanas para desenvolver algoritmos capazes de identificar e contar elefantes em vastas áreas geográficas. Esse método não apenas aumenta a precisão dos censos populacionais, mas também reduz o tempo e os custos associados aos métodos tradicionais de contagem, que muitas vezes envolviam simplesmente sobrevoos, e a contagem era feita manualmente e por observação direta. E, nesse caso, a IA conta muito melhor que o ser humano. A clonagem de espécies ameaçadas de extinção está emergindo agora como uma das ferramentas mais promissoras na luta contra a perda de biodiversidade. Por exemplo, em fevereiro de 2021, cientistas anunciaram um marco significativo ao clonar um furão de patas negras a partir de células preservadas de um animal que havia morrido há mais de 30 anos. Esse avanço não apenas demonstra a viabilidade técnica da clonagem, mas também abre novas possibilidades para a conservação de espécies em risco. O processo de clonagem utilizado foi semelhante àquele que gerou a famosíssima ovelhinha Dolly, lá na década de 1990. A clonagem, logicamente, não é uma solução mágica, e ela enfrenta vários desafios. A diversidade genética é crucial para que a saúde e a sobrevivência a longo prazo das populações seja garantida, e a clonagem de poucos indivíduos não resolve esse problema de variabilidade genética. Não adianta nada. Você vai lá, clona, coloca todos os bichos lá de novo, eles entram em extinção de novo. No entanto, ela pode sim ser uma ferramenta para complementar tudo isso que nós estamos falando, especialmente quando combinada com outras estratégias de conservação, como a criação de reservas naturais, a restauração de habitats, além de tudo o que a gente já falou aqui. Além da clonagem, outras grandes inovações tecnológicas estão sendo exploradas para combater a extinção. Uma delas, muito comentada, muito criticada, é a famosa edição genética, ou também conhecida como edição do DNA. Essa, por exemplo, oferece a possibilidade de corrigir defeitos genéticos que ameaçam a sobrevivência de certas espécies. Técnicas como o CRISPR-Cas9 permitem a modificação precisa do DNA, potencialmente aumentando a resistência a doenças e melhorando a adaptabilidade ao ambiente em mudança. Em conclusão, a ação humana é tanto a causa da extinção, como, logicamente, ela é a solução para a atual crise que a gente vive. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no Tragedias Científicas. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, se torne membro aqui do Ciências Sem Fim e nos vemos na próxima tragédia científica.